Você está namorando? Sou eu, vamos assumir. Cherry e PhilBerry estão namorando. E você que está vendo isso aqui só como highlight deles no vídeo, acompanha o vídeo para você entender como é que a gente chama aqui. Olá, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Final Level. E hoje temos quiz Ame ou Odeie. Seguinte, o quiz é funcionário da seguinte forma. O que é isso? Ame. Eu amo quando tem cashback. Eu odeio quando não tem cashback. Ah, eu também. A gente já preencheu o formulário com algumas perguntas falando se a gente, né, amava ou se odiava. Ame ou odeie. E aí, por exemplo, vai ser a vez da Cherry. Eu e o Gabi, a gente vai ter que ver se a Cherry, ela vai estar amando aquilo ou se ela vai estar odiando aquilo. Ah, e ela já respondeu antes. Ela já respondeu. Só que ela também vai colocar, tá? Quem sabe? Então é o seguinte. Cashback funciona da seguinte forma. Você vai comprar um produto. Aí ele custa, por exemplo, 100 reais. Se você tiver um cashback, quer dizer que você vai pagar uma parte daquele dinheiro e uma parte daquele dinheiro vai retornar para você. Por exemplo, você tem 10%, custa 100, 10 reais você recebe de volta. Ah, Gabriel, isso é bom? Por certeza, meu amigo. É, ué. Se você ia comprar um negócio por 100 reais, agora você ia comprar ele por 90, ou por 80, ou por 70, dependendo do tamanho do cashback, obviamente, é bom. Tudo demais. Escolha o negócio do Playstation. Vai! O Leandro comprou o Playstation de quantos reais? Eu comprei o Playstation de 2 mil reais. Ah, não é pra aí pra gente reduzir o salário do Leandro, que tá muito alto. Tá muito alto mesmo. 2 mil reais, Leandro? Que isso? É. Eu sou rica! E aí, ganha quanto de cashback? E aí, ganha o cashback de 400 reais. 400. Ou seja, se o Leandro não tivesse comprado com o homem, eu não tinha ganhado. Vou fazer a regra de 3 mil. de 400, assim como 100, está pra x. Qual é a resposta, Leandro? Ah, você quer saber a porção de cashback? É, pau! E a gente já volta? 100 vezes 400 e... 2 de x Olha, como acontece Bira? 2 de x Quanto, Leandro? 75% de cashback 20% 20% 18%, Bom, chegamos à conclusão aqui depois de um fórum interno que era 20% da resposta, e aí... Eu não sabia? Não, claro que não! Você é mais burro ainda do que parece. Eu não sabia, eu não sei fazer quanto. Mas com 20% de cashback, quando ele comprou o Playstation, ele juntou 400 reais. É incrível. Galera, é o seguinte, nós vamos fazer 5 perguntas alternadas, aliás, 15 perguntas alternadas, 5 para cada um, tá bom? E a gente tem que acertar. A brincadeira é ame ou odeie. Como o nosso patrocinador é ame, a gente vai responder ame para as perguntas que a gente acredita que a pessoa gosta e odeie para as perguntas que a gente acredita que a pessoa não gosta. Ame é a resposta correta ou odeie é a resposta correta? Só vale isso. Se você botar ama, errou. Se você botar odeia, errou também que vai perder ponto. Não quero nem saber porque aqui é diferente, porque aqui é real. Eu penso o que é com ele. Então, antes, não esquece de inscrever o canal, ativar o sininho e compartilhar a assistência para todo mundo, beleza? Agora, primeira pergunta. Pergunta para fanbaby. Quando chega o carnaval? Fanbaby, né? Eu não lembro o que eu respondi. Ah, fanbaby. Aí você quebra o bailão. Eu tenho minha resposta aqui. Vai apagar? Você está em dúvida? Vamos virar? Qual que é a Ame? Qual que é a Ame? Olha, se tu falar, eu estou ficando em dúvida. É porque eu não gosto de carnaval. Não, mas olha só que eu não deixo no carnaval. É porque eu não gosto. É porque eu não faço muita questão. Não, mas é o feriado. É, por isso. É bom, tá. É verdade. Por isso que eu botei a Ame. Ninguém é obrigado aí no carnaval. Agora você vai ter que pular bloco. Não, pô. Cada um faz o que fizer. Até porque eu nunca pulo em bloco na minha vida. Porque eu prefiro ficar em casa. Tem um tempão que eu não saio de casa. Você nunca pulou na sua vida. Mas eu gosto de feriado. Porque eu nunca foi. Você pode só falar. Mas eu gosto de ir para as micaretas e beijar todo mundo. Você não vai te errar? Beijar? Tá doido. Denúncias. Eu quero um beijo de língua, ó. Denúncias. Eu achei incrível aquele vídeo. Eu nem sei o que é isso. Aquele vídeo de tabuleiro da Ame. Eu tenho 8 anos. O vídeo de tabuleiro da Ame eu peguei e falei da Cherry. Que a Cherry não era inocente. Eu tô doido. Meu Deus. Ela não é mais criança. O neném não é neném. O neném não é neném. O neném não é neném. Tem 20 segundos. A Cherry é véia. A Cherry é véia. Já aparece. Tem 20 segundos. Eu posso com uma micareta e beijar todo mundo. Eu posso. Eu posso. Então, Cherry errou. E Gabi aceitou. E Gabi vai ganhar o quê? A pontuação não vai ser 1 por 1. Vai ser 10% de cashback. Já tô vencendo. Então você acumulou 10% e você acumula nada, minha filha. Mas uma coisa. Se errar, perde cashback? Você também ganhou. Quem ri por último? Mas se errar, perde cashback? Tipo, a Cherry tá menos 10? Não. Não, não, não. Pode parar. Mas se nós dois acertarmos... Imagina o caderno ainda. Ela não ganharia ponto. Ganha, ganha. Ganha. Se acertarem, ela não ganha. Ela só ganha se você acertarem. Tá bom. Todo mundo ganha cashback. Pra mim tá ótimo. Se um acertar, pelo menos ganha cashback. É. Dá cashback pra gente. Tá bom. E eu também ganhei 10% de cashback aqui. Você tá notando? Você não tá confiando na produção, é isso? Não. Ele tá... Eu vou começar a notar porque a Grace errou de novo no vídeo esses dias. É, é. Próxima pergunta pra quem? Gabriel. Tá. Quando aparecem na sua casa sem avisar? Quem gosta palhaçada? Ninguém gosta palhaçada. É a verdade. Ninguém gosta disso, mano. Será que 100%? Vai dizer que o Gabriel gosta que apareça na casa dele. É bom que o Gabriel não gosta 100%. Não. Não, já foi? Já foi? Então quem gosta, Gabriel? Ninguém gosta. Não, biscovado. Quem gosta? Não, biscovado. Mano, eu... Você mora, Tafaeli? Eu não. Mano... Se o Rafael não gosta é porque... Eu vou contar uma coisa que me marcou. Eu tava vendo uma coisa que era no... Não desses canais que ficam vendendo coisa. Você liga. É. E aí a ideia era meio que uma cama que você guardava num espaço muito pequenininho, era muito confortável e o mote era pra quando chega aquele seu parente indesejado de surpresa. Falei, mano, se eu tivesse, se eu soubesse que eu vou receber um parente indesejado de surpresa, eu viajava. O miserável é um gênio. E eu não ia estar em casa. E eu queria ter que entrar numa passagem de avião. Exatamente, é isso. Muito melhor do que uma cama de surpresa, pô. Não, porque parei que... Parei, estudo... Gente, parece que eu tô atorando a vida. Não, e eu fiquei pensando... Ai, eu não tenho nada pra fazer, porque eu chego o parente. Nossa, que legal, obrigado. Eu tava sem nada pra fazer na vida. Não, eu fico pensando que essa cama, ela deveria... Quem deveria comprar, ela deveria ser o parente, né? Porque, pelo menos, ela já chega preparada. É mesmo, no mínimo. Você quer que eu vá aí? Não, pô, valeu. Então, fica pra próxima, acabou. Pronto, tem que normalizar o não também. É, exatamente. Eu não quero receber ninguém na minha casa agora. É. Neles próximos dez meses. Tenho coisinhas pra fazer. Fall Guys, jogar. Deixa em paz. Próxima pergunta é pra Cherry. Quando a internet cai no meio de uma partida online? A Grace. A Grace. A Grace. A Grace. Adoro quando cai a internet com a contente. Nossa. Precisa mesmo. Olha, eu poderia, dependendo da perspectiva, considerar que a gente pode... A gente poderia botar AMI. Por quê? A nossa internet não cai. Só quem cai dos outros. Se a gente estiver enfrentando alguém e a pessoa cai, a gente ganha junto. Nesse caso, verdade, verdade. Stonks. Adoro. Stonks. Eu achei stonks, é verdade, pô. Porque a nossa não cai não, é só dos outros mesmo. Exatamente. A resposta tá certa, só pra confirmar. Gabriel, tua conta tava errada. Aqui na outra, as duas acertaram. Você ganhou duas vezes. Eu ganhei duas vezes? Quando os dois acertos, você ganha duas vezes. Então já tem 40% do cashback. Ah, eu perdi as contas, gente. Eu vou passar no meu Twitter que eu estou perdida. A próxima pergunta. Pra Pão Baby. Quando você consegue comprar um jogo novo só com o cashback que você tinha guardado. Ah, Grace. Ah, Grace. Essa aí é pra ganhar cashback grátis, pô. Agora eu vou ganhar. Agora eu vou ganhar. Essa é pra ganhar cashback grátis. Essa é pra ganhar cashback... Cash... 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 Cashbacks. Cashback. Pode botar aí meus 20% mais no meu 10, 30%. Por que 30%? Você não ganha 30%, ganha 20%. Ganha em relação a ele. Você não tem como você acertar o que você colocou, né? É. Aí é demais também, pô. Os caras tão querendo dar cashback pra gente, mas aí... Mas não é tão fácil ser a vida. Próxima pergunta pro Gabriel. Quando te respondem uma pergunta com áudio no WhatsApp? Ela é muito, cara. Ela é muito... Ela é muito víbora, pô. Que eu já botei pra saber se eu ia botar três palavras ou cinco. Três letras ou cinco. Ela é muito víbora, cara. Na hora que eu botei aqui, eu já senti. Mas as teneias de vinil detectaram a presença da víbora. Puxa, polim colorado. Não vai, Gabriel. Pera aí. Eu tô olhando aqui. Sabe que a mulher tem vez na periféria que tá chorando? Tudo que você tá fazendo? Aham. Eu tô de cuidado. Não, mas eu tô de olho. Meu Deus do céu. Eu vou achar ele assim, ó. Eu vou achar ele assim, ó. Qual que é a pergunta que eu esqueci? Se ele gosta de áudio no Zap. É que que eu sou isso? Ele viu bem, tia. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Será? Óbvio que ele gosta. Eu gosto. Ele tá escrevendo um testamento ali. Não, eu tô... É muito difícil chamar assim, gente. Odei. Você não presta atenção na... Quem que eu gosto de áudio? Eu não... Você... Não, podcast não. Você não prestou atenção na pergunta. Aí você perdeu o ponto. Por quê? A pergunta foi se eu gosto de ser respondido com áudio. Eu detesto. Eu gosto de responder com áudio, tá? Vou anotar isso. Não, mas eu gosto de responder. Eu gosto de ser respondida com áudio. Mas eu não... Mas a pergunta era Gabriel. Então eu ganhei 10% de cashback e você não. Eu ganhei a Tiago. Será que eu vou vencer na vida? Obviamente. De áudio é muito melhor. Aham, pô. Já resolve a vida toda rapidinho. Aham, eu tô aqui no meio do jogo. Entra um áudio no WhatsApp. Ué? Aí você tá no meio do jogo ou você vai ler o texto? Sim. Não. Claro que sim. Lê mais rápido. Claro que sim. Aqui, ó. Valorant aqui na tela. O WhatsApp é aberto. Veio o textinho aqui. Morri. Tô olhando. Agora, pô. Não vou entrar no WhatsApp pra botar um áudio pra ouvir. Aí entra no meio do outro round. Eu tenho que parar o WhatsApp. Tem que pausar a música pra ouvir. É o somente. Exatamente. Gabriel é o tipo de pessoa que gosta de marcar reunião pra tudo. Nossa, que bosta. Quem não gosta de áudio de WhatsApp, quem gosta de ficar marcando aquela reunião, vamos marcar a reunião, que era coisa que eu podia fazer em 2 segundos no áudio de WhatsApp. Dá pra escrever também. Quando você falou áudio de WhatsApp, eu não consigo falar. Eu tô falando áudio de WhatsApp. Áudio de WhatsApp. Áudio de WhatsApp. Tá zoando a minha cara ou apoiada? Tá mutirando? Não. Vamos pra mim. Vamos pra próxima pergunta. Próxima pergunta pra Cherry. Quando você pede comida no delivery? Cherry. Cherry tá todo dia pedindo comida no delivery mesmo. É nóis. É a Cherry. É a Cherry e o Gabriel. A gente se alimenta, né, baby? A gente se alimenta. A gente se alimenta. Pera que eu tô pedindo no delivery, é culpa de vocês. Não, meu negócio é o seguinte. Eu já tô aprendendo o que pedir olhando a geladeira de madrugada. Eu já olho a geladeira, né? Eu falo assim. Caraca, pediram esfirro. Eu vou pedir esfirro amanhã. É isso, pô. Já vou nessa. Very bad. Vamos pra já essa pergunta. Faz uma pergunta pra pão ver. Quando se declaram pra você? Por que você vai contar pra mim, Grace? Pra gente ganhar ponto. Só tenho, né, Grace? Pra gente ganhar ponto. O que eu respondi, Grace? Nem vem com essa. Você vai perder ponto, pô. Ai, ai, ai. Como se não conhecesse, né? Posso fazer uma pergunta aqui? Você? Qual foi dessa? Posso fazer uma pergunta aqui em cima dessa pergunta? Não. Carra a sua boca. Pode, faça. Não, 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 meu amor. Vai, Gabi. Quando foi a última vez que declararam pra você? Próxima pergunta. Eu tô só criando hype, pô. Você é namorando? Só criando hype, pô. Só criando hype. Só criando hype. Será? Sou eu. Vamos assumir. Meu Deus! Bomba! Bambi! Bambi! A bomba. A bomba. A minha cara... Cherry e o Faber estão namorando. É o título do vídeo, eu digo. Vai dar view demais. Com certeza. E você que tá vendo isso aqui só como highlight deles no vídeo, acompanha o vídeo pra você entender como é que a gente chama aqui. Próxima pergunta pro Gabriel. Quando acham fotos antigas, sua na internet? Nem ferrando, mentira. Eu vou até ame também. Eu gosto, eu gosto. Eu também. Mas achei que você não ia gostar. Eu gosto. Já tá na internet, pô. É, se tá na internet é porque... Já é, pô. Nunca vazou nude mesmo. Nunca vazou nada, tipo, constrangedor. Eu não ligo pra isso. Próxima pergunta pra Cherry. Quando anuncia uma continuação de um filme que marcou sua infância? Essa eu fiquei muito linda, sabia? Eu fico triste. Ficou triste. Sempre tentam estragar os filmes. Se você enganar a gente, você não ganha ponto igual não. Sempre tentam estragar. É muito triste. Gente, pelo amor de Deus, que pergunta é essa, Grace? Que aquilo gosta? Não, na hora que anuncia, todo mundo gosta, pô. É, mas aí quando lança, a gente fica triste, decepcionado. Na hora que anuncia, você tem que ficar atento na pergunta. Isso aqui é igual vestibular, meu amigo. É verdade? É verdade. Próxima pergunta. Próxima pergunta pra pra um beijo. Quando você pega alguém mentindo no flagra? Pega alguém, eu já fiquei nervosa. Sou eu, vamos assumir. Quem não gosta, não é mesmo? Eu quase caí na pegadinha dessa pergunta. Pra gente, vai dizer, eu odeio ter que passar por isso, mas é muito melhor você descobrir do que não descobrir. Não, eu adoro. Assim, na hora. Não, eu adoro. Saber que a pessoa tá metida e vendo... Eu fico indo até pra ver até onde uma vai. Eu já tenho até um movimento tipo toque, sabe? Toque quando você já tem aquele movimento. Você faz, é assim, ó. Print. Print. Próxima pergunta pro Gabriel. Quando te perguntam sobre a sua vida amorosa? Essa pergunta é difícil pro Gabriel. Que testão que é? Não, sim. Eu já tinha visto, Gabriel. Eu odeio. Vira, te amo. E agora? E agora? Não, ele tá me enganando. E agora? E agora? Eu tô te enganando, você tá roubando? Ladrão! Você tá roubando. Eu não vou tentar te enganar. Eu tô tentando jogar o jogo. Só isso, pô. Eu tô tentando mandar ser fã bem bolhado. Eu já escrevi. Já escrevi? Eu odeio, eu odeio. Eu acho que odeio. Não foi que eu respondi? Ele tentou me disfarçar depois. Mas eu já tinha visto que eu tinha escrito. Mas você entrou aqui na pira. Na hora que eu apaguei, eu odeio e ela... Eu não gosto de falar sobre a vida amorosa. Eu não gosto. Eu também não gosto da Vazifarola. Eu não vou insistir. É o Twitter que insiste. Que não gosta o quê? Mentiroso. Próxima pergunta pra Tia. Quando você recebe cashback no app da... Figueiredo. Valeu, Grace, que aí eu ganho, né? Quem não ama? Quem, né? Ame, galera. Ame. Quem não ama? E eu amei que eu vou ganhar mais 20. Próxima pergunta pra fanbaby. Quando você fica sozinha em casa? São desejos? Se você tivesse um desejo. Quando, Grace? Se você tivesse um desejo. Acho que isso poderia ser esse meu desejo. Rafaela, eu adoro ficar sozinha em casa. Por que tão grande? Porque eu amo ficar sozinha em casa. Porque eu ame. Porque eu ame. Quem não gosta de ficar sozinha em casa? A Cher, você gosta? Você não gosta, né? Doce. Você gosta de ficar sozinha em casa? Cara, eu acho que assim... Eu vou discordar de você, hein? Você gosta de ficar sozinha em apartamento. Não. Eu não entendi que você ia ficar sozinha aqui na casa. Eu já fiquei sozinha. Nossa, a casa é mal assombrada! Deu medir! Meu filhinho, eu fico sozinho. Eu deixo tudo aberto. Fico até aí. Vocês que estão tudo cagados. Ela quer assombra a casa. Ela quer assombração, né? É verdade. Os ladrão que tem que ter medo de mim. Assombração tem que ter medo de mim. Rafa, pergunta. Próxima pergunta pro Gabriel. Quando faz frio? Gabriel é carioca, né? Carioca, ele é parceiro. Carioca, ele é parceiro. Ah, mas não sei. Ele é carioca, minha filha. Carioca e gosto de frio com a filha. Na verdade, eu beitei ela. Sei lá, tem isso. Eu botei AMI, não botei? Botei AMI. É AMI. Você acertou, tia. É porque a família fica me roubando? Aí eu botei Odeio aqui. Não, não, não. Nada a ver. Ladrão. Não, gente, esse! Não, mas eu quero saber ele escrever Odeio. Essa aqui é por você que não aguenta mais ser roubado. É por isso que a produção tem as respostas. Exatamente. Dá, gente, aqui, ó. Vem, vem. Gracie, qual foi, Gracie? É nóis. Gracie, qual foi, Gracie? Lamento, querida. Ela é muito salafrária. Carioca, ele gostou de você. Ele é de Niterói, ele não é carioca. Eu sou de Niterói, eu sou fluminense. Carioca é do Rio de Janeiro. Não, isso. Nasci numa cidade. Eu sou fluminense. Ah, é? Eu sou do estado. É o que Rio de Janeiro? Não, é fluminense. Ah, é? O estado é fluminense, eu sou fluminense. O nome é Jimmy Chitibon. Isso. Eu estou chocada, eu não sabia. Sabia, não? Última pergunta para a Cherry. Quando chega o Natal? É muito triste. Se você me decepcionar... Se você me decepcionar nessa, Cherry, a gente vai ter um problema. Não, mano, tamo junto. Ah, eu gosto porque é feriado. Gosto que o Jesus já sou. Já foi melhor. Já foi melhor, mas eu vou ir. Aí tinha uns presentes ali, presentes aqui. Entendeu? Eu gostava mais quando era criança. Aí tinha o Papai Noel. Entendeu? Eu editava agora. Quer dizer o Papai Noel de verdade. Papai Noel, a fada do dente, o coelho da Páscoa, todos eles. Ou será que não? De acordo com a contagem oficial, Gabriel ficou com 150%. Quase que eu acertei. Fã e Cherry ficaram com 160%. Como eu e o Cherry empatamos agora, a gente vai fazer uma última pergunta para o Gabi e a gente vai ter que acertar. A gente vai ter que acertar de novo. A gente vai ficar aqui até amanhã. É, mas se a gente acertar, ele fica com mais que a gente. Sim. Não. Você vai valer ponto para ele. Tem certeza que essa conta é errada, tá? Porque eu ri todas. Essa conta é errada. Eu ri todas. Última pergunta para o Gabi. Quando você tem muito trabalho para fazer? Essa... É essa. Não, Gabi. Ah, só tem uma resposta ali. Ponto para a pandemia. Eu gosto, eu gosto. Não vou bem honesto, 100% pontuação, 100% honesto. Então eu fiquei com quanto? 180? 70. É, como assim? Que conta esse tal com 160? Como é que você foi parar com 180? Ah, eu acho que era com 170. Eu acho que era com 170. Bom, então lembrando também, galera, o seguinte. Não necessariamente você vai encontrar um cashback de 100%, de 170%, de 200%, tá? Isso aqui é pela brincadeira. Cada rodada valia um percentual, tá bom? Mas você com certeza vai encontrar produtos e promoções maravilhosas, inclusive dentro da área de gaming. Você que gosta de jogar, você vai de equipamentos, pode procurar, tá bom? Vocês não querem saber se ninguém ganha, o que que ganha, não? A gente sabe que a gente vai ficar multimilionária aqui, a família acabou de ganhar a Sociedade da Ami. O que é? R$3 para gastar no app da Ami. Ok. Uou! Uou! Mas é isso, gente. Esse foi mais um vídeo de parceria com a Ami. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de baixar o aplicativo da Ami. O link tá aqui na descrição. E é isso. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau! Deve ser o quê? As coisas que você comprou. O app da Ami. É mesmo, chegou. Chegou muito antes. É que eu vou deixar essa mente aqui pra gente, ó. Será? Uma interrogação. É que eu vou deixar essa mente aqui, ó. Uma interrogação. Uma interrogação.